de ônibus, lá vocês podem ver lá na frente o motorista do ônibus a frente abriu o passageiro descer, aí ó, cadê os radares que a Bega Trans prometeu, esse aqui é um mob da linha 5550, vocês estão vendo aí, diversos carros invadindo a pista exclusiva de ônibus, olha o cara entrou por essa alça aqui, veio da sentido bandeirantes ali, cruzou aqui na contramão e agora ele está tentando fazer uma conversão errada ali ó, na pista exclusiva tentando entrar aqui em frente ao aeroporto da Pampulha ó, para vocês verem, ali ó, o vídeo aqui ó, ele está tentando, olha o que ele vai fazer ali agora, a pista exclusiva do móvel aqui da avenida Antônio Carlos, vários veículos tem vindo aqui e invadido a pista exclusiva de ônibus aqui da avenida Pedro I, com a avenida Antônio Carlos. Boa tarde, o desrespeito às leis só deixa o nosso trânsito em BH pior ainda, vocês viram as imagens que o Guilherme Diego nos mandou pelo WhatsApp, você tem um flagrante envie também, 88141360, código 31, olha Guilherme, nós ligamos para BH Trans, que informou que a faixa na avenida Pedro II, que é essa aí, e a da avenida Antônio Carlos do outro flagrante, são exclusivas mesmo para ônibus, ou seja, a circulação de veículos é proibida, mas nestes trechos ainda não há o detetor de invasão da faixa exclusiva, BH Trans está devendo a fiscalização, por enquanto é de responsabilidade da PM, quem for flagrado leva a multa de R$ 53,20 e perde 3 pontos na carteira.